É bem importante, gente, o que aconteceu na Colômbia, porque o movimento Causa Justa, que é um grupo de movimentos populares, sociais, com mais de 90 movimentos e articulações, entraram aí com esse questionamento na justiça a respeito do direito ao aborto legal, ou seja, a descriminalização do aborto. Quando a gente fala legal, não é de bacana, obviamente que não. É de descriminalizado. E, com isso, a Corte Constitucional, que seria aqui o nosso STF, decidiu, apertado, cinco votos a quatro, que, sim, a prática pode ser executada de maneira voluntária pelas mulheres até a 24ª semana de gestação. Assim, a Colômbia se torna o primeiro país que tem um prazo relativamente grande para essa prática. Geralmente, os países determinam 12 semanas. E acontece, muitas vezes, se as mulheres sequer saberem que estão grávidas em tão pouco tempo. E por que isso é importante? Isso é importantíssimo, porque a luta pela descriminalização do aborto na América Latina tem até uma data específica, em setembro, porque nós, enquanto região, somos a região que mais pratica o aborto. A média global é de 35 mulheres a cada mil gestações e a América Latina é 44 a cada mil. Então, está acima, bem acima da média. E, independentemente da nossa opinião pessoal a esse respeito, que é um tema polêmico, enfim, cada um com a sua posição, a sua crença, etc. Mas, independentemente disso, mulheres estão realizando essa prática e 76% o fazem de forma insegura e acabam morrendo muitas vezes por isso. Então, assim, urge que o Estado intervenha nesse sentido. A Colômbia se torna o sexto país a garantir esse direito. Nós temos a Argentina, Cuba, que desde o começo da Revolução Cubana permite a prática, a Guiana, o México, somente no Distrito Federal, só na cidade do México, e o Uruguai. E aí tem dados muito interessantes, por exemplo, no Uruguai, onde é feito todo acompanhamento, desde o começo, quando a mulher entra com esse desejo numa rede de atendimento, público. Ela é assessorada por psicólogas, por uma série de profissionais de saúde, e muitas vezes ela desiste. E ela opta por uma rede de segurança para gerar essa vida. Então, assim, é uma excelente notícia para todas as latino-americanas, todas nós, porque nos abre um caminho, nos abre um horizonte de conquistas. A luta dessas mulheres é absolutamente inspiradora aqui para nós, brasileiras, e não só nos inspira, como nos dá também instrumentos para a luta. Então, existem lugares em que essa luta se deu via Constituição, via leis, que é o caso da Argentina, do Chile, e lugares, no caso da Colômbia, que se dá por uma decisão judicial. Tchau!